Oi gente, tudo bem? Se eu me avisar mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a DRAKON, mas Happy Geek 30, Henrique Mendonça, M, os dois cantando pelo jeito, cantando músicas do 7 Minutos, Nová Trup, Enigma, Henrique, Bazzara e talvez outros aí, né, porque sempre tem umas surpresas, ok? Caça de novo pra que eu não seja no canal, se inscreva aí, dê seu like também que me ajuda bastante, serve meu canal de cortes aí, meu canal secundário, tem um link na descrição, eu tenho gravado tudo, todos os vídeos, tanto do canal secundário quanto esse aqui nas lives, eu tenho gravado tudo em lives, e aí os vídeos de música, de rock, de rap, tem tudo pra esse canal aqui, e os vídeos que eu reajo a outros canais do YouTube, vão pro canal de cortes, meu canal secundário, na YouTube, quando você junta tudo, o algoritmo não te ajuda, então é bom separar, se inscreve por lá, segue lá, vê os vídeos lá, deixa um comentariozinho lá, caso você goste desse outro tipo de conteúdo, tá bom? E em breve as lives vão vir pro YouTube, tá bom? As minhas lives, de modo geral, que estão aqui na Twitch, fazendo uma Twitch, vão vir pro YouTube, caso você queira virar membro aí, a partir do canal você pode virar membro, vão ter lives exclusivas pra membros e outras coisas que eu vou trazer pra membros também, que vão ser coisas só exclusivas, caso você tenha interesse, ok, vou começar a fazer live aqui, vai demorar uma, duas semaninhas ainda, e vamos testar, ver como é que funciona, como é que vai ficar tudo certinho, ok? É isso, e vamos assistir o vídeo. Quer avançar de nível na música? Sim. Links na descrição. Que filtro é esse que você usou na imagem, Dracon? Parece um filtro de... pintura, né? Engraçado. Tchau, 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 tchau. E aí, Mi? Cadê a música nova? Esperando. A promessa é dívida. Cobra. Um corpo que partiu Foi porque em algum céu Se a carapuça serviu Se a carapuça vestiu Minha crença Não importa o custo se assim vença Hoje, eu tomo o coração Já fiz o salte Se a carapuça e a deslação Demônios 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 Não acompanhou Dentro Dessa Escuridão Tinha uma dúvida minha Com relação a esses Merchap Ricks De modo geral O Dracon O M O Henrique Alguém estiver assistindo Qualquer pessoa que participou Vocês cantam a música Mesmo na interpretação? Porque eu imagino que sim Porque ajuda na interpretação Que você interpretar Você cantar Ajuda Mas talvez não Ou não cheguei aos tons específicos Coisas específicas Para não forçar tanto a voz Às vezes Mas é uma curiosidade Eu imagino que sim Eu imagino que sim Mas talvez não Também Mas eu imagino que sim Eu não sei Eu sou mesmo Kira Quer que você Vai fazer Má de soldar Não me ferrar O Deus Kira Nunca vai morrer I make you feel A boy Eu tava querendo mandar essa Há muito tempo O Dracon Eu tava querendo mandar Essa há muito tempo Fala pra mim Eu não tava querendo mandar Esse drive Eu tava querendo mandar Eu sei And forever more And tomorrow I can see it From the shadows We'll emerge A spring the gates A glowing Someone Dive inside Eu juro pra você Acho que foi a música Que eu mais ouviu ano passado Foi a senhora Henrique Até postei no final do ano Do negócio de Spotify Essa curse dele Foi a que eu mais ouviu Mas eu sou louco por essa música É... O quanto eu canto essa música Achando que eu sei Que eu canto ela de verdade Vocês não tem noção É um nível de... Assim... Delusional Sabe? Totalmente delusional É... Delulu É tipo louquíssimo, né? Olha esse safado Deixando essa solada aqui De sacanagem Pra humilhar os outros Pra que tu faz isso Só um bracinho Só a cabecinha da solada Aqui mostrando É... Mas totalmente Eu canto essa música Achando que eu tô cantando Igual o Henrique Eu canto tipo... Né? É... A Kirsty Viga... Nossa Louquíssimo Nossa 10 11 12 21 22 Flamog Se você é o sol, eu serei a lua Eu me tornei um monstro Música incrível, cara, Dracon, Amy e Henrique é uma humilhação total aqui pra mim com relação ao vocal São três pessoas sensacionais cantando São três pessoas super gente fina também, sempre foram comigo, falando comigo na internet de modo geral São pessoas que eu admiro bastante, na verdade Assim, os três aqui fazendo trabalho sensacional, cantando outras músicas sensacionais Deus da Lua do Bazar é uma das minhas músicas geeks preferidas A do Curse do Henrique, facilmente assim, tá ali no meu top 3 também, facilmente, não teremos o que discutir Então assim, tem tradições maravilhosas pra essas versões todas que o Dracon fez aqui pras músicas Instrumental, muito bom as guitarrinhas em algumas partes ali E uns efeitos ali, umas partes também muito bonitas Sempre me quebrou aquela parte ali que foi a Cursed que foi pro violão, do nada, desceu, foi pro violão ali Tava, tanda, tanda, aí foi pro um, pô, lindo foi ela É, foi a, foi na verdade o começo da Cursed I'm not feeling anything because I am É, aí tem só o violãozinho ali, muito bonito, o Dracon faz umas interpretações, assim, das músicas, da visão dele Que são sempre muito bonitas, né? Tinha que ter muitas delas inteiras, inclusive, por aí De qualquer modo, mais um ótimo Mashup Geek aqui, tá bom? É isso, gente, obrigado, a gente vê no próximo vídeo, valeu Eu tô muito mal, eu sei, mas eu, como eu falei, eu sou delusional, eu acho que eu tô cantando igualzinho Henrique Eu vou ter essa parte em preto e branco no vídeo Eu tô muito bem, 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 eu